Para ir da fábrica de Manaus até o seu destino, toda a Africa Twin faz uma longa viagem dentro de uma caixa. Agora imagina você poder buscar sua Africa Twin lá e viver essa aventura. A gente está no centro do Brasil e é daqui que a gente parte para o Jalapão, para o nosso dia hoje no meio do areião. Que é o segundo maior desafio que a gente vai encarar durante o nosso trajeto aí. Jalapão vai ser marcante. É o grande deserto brasileiro. Não tem nada no seu redor. É só o tempo inteiro e não tem sombra. Que lugar maravilhoso, hein? Todo dia é diferente em uma viagem. Rodolfinho! Faltam 1.600 quilômetros. Vai ser o período mais longo acima da moto. Vamos se manter juntos no trânsito. Depois, só por dia e estrada. Bora. Vamos acelerar. Bora. Já começa a mudar já. A gente estava num lugarzinho bem pacato e agora a gente já está chegando numa cidade grande. Sudeste, região de Minas, já vai mudando o ar, o cenário. Muita gente leva o final da viagem como destino. Para mim, o destino é desde o momento que a gente sai de um ponto ao outro. A viagem é aquilo, é cada passo, cada quilômetro rodado. Não vai ter cenário igual, né? Cara, e dentro de toda essa intensidade, a gente pensar que tudo isso seria substituído por um frete. E a viagem não vai acabar, ela vai continuar, porque a gente continua viajando sempre, né? Termina um ciclo e a gente começa outro ciclo. E assim vai. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho